A polícia suspende os trabalhos, enquanto os policiais adentram, pilotado na 181, companhia da Polícia Militar de Minas Gerais, e também do cabo PM Heleno de Mesquita Gontijo, cabo Gontijo, também da mesma companhia. Os policiais militares, nesta oportunidade, representam também os demais colegas, o terceiro sargento Ronan de Souza Dias, também que será entregue também a moção de aplausos para que o Tenente Chaves possa entregá-los. Estão, parece que estão no fórum ainda, acompanhando lá como condutor de flagrante, então deve ter sido requisitado pelo Poder Judiciário. O cabo PM Wagner Barbosa Batista, o cabo PM Pablo Silva da Conceição, e o soldado PM Wendel Barbosa de Souza. Todos esses da 181 Companhia. Também estão sendo agraciados, com a moção de aplausos, o reconhecimento dos trabalhos pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia, o terceiro sargento PM Ailton Batista Santiago, o cabo PM Juscimar José de Souza, e o cabo PM Itamar Inácio Teixeira. Os três da 247 Companhia. Todos do 36º, todas as duas companhias do 36º Batalhão. Deputado João Leite, eu queria, novamente aqui também, reabrir os trabalhos da 22ª Reunião Extraordinária, de parabenizar aqui o cabo Gonti e o Tenente Chaves, pela brilhante ocorrência policial, atentos, não só aos dois que estão aqui representando, mas todos os demais policiais militares aqui já nominados. Nós aportamos aqui o requerimento à Comissão de Segurança Pública, requerimento do dia 27 do 6 de 2018. Voto de congratulações aos policiais militares pela operação realizada em Lagoa Sano, dia 25 de junho de 2018, a qual o Luiz, na prisão de dois divisas, acusado de arrombar a residência e furtar vários objetos de valor expressivo. Então, uma ocorrência policial também que foi destaque na mídia, teve repercussão na mídia local, e nós entendemos que era o momento de contemplar. Nós já tivemos aqui policiais também lá da mesma região, pessoal da Cianesp, já aqui contemplados, quando fizeram a apreensão, se eu não estou equivocado, se a minha memória não me trair, a prisão, a apreensão de 110 quilos de maconha, de uma ocorrência da terceira Cianesp, que também fica lá na mesma região do 36º Batalhão. Eu queria, da mesma forma que feita com os policiais civis aqui, com os delegados e investigadores, e já nas considerações iniciais, deputados vão lhe dizer, parabenizar aos nossos policiais militares que aqui se encontram. Nós sabemos, e aqui eu faço praticamente o uso das mesmas palavras, nós sabemos o quanto é difícil a prisão em flagrante de um criminoso. E eu, diferentemente dos demais colegas deputados dessa casa, tive a experiência de trabalhar na rua durante 11 anos, e efetuei dezenas e dezenas, aliás, centenas, se não me engano, até milhares de prisões durante esses 11 anos de trabalho, em ocorrências policiais. Dos quais, seis anos foi no comando de viatura Rotam, lá no antigo Batalhão de Choque, na primeira e segunda Companhia Rotam. Então nós sabemos, quando você prende aqui um arrombador de uma casa, com certeza evitou uma série de crimes, e certamente a Polícia Civil conseguiu apurar tantos outros crimes com aqueles que foram presos pela Polícia Militar, e especialmente os policiais da 181 e 247 do 36 BPM. Então eu queria, da mesma forma, parabenizar aqui o Tenente Chaves e o Cabo Gontijo, dizer que o que a Comissão de Segurança Pública faz ao fazer a moção de aplauso, e fazer a entrega de forma presencial, é apenas um reconhecimento público aos policiais militares e à Polícia Militar pelos relevantes serviços prestados. Esta comissão aqui na casa não tinha, não existia esse dispositivo de fazer essas entregas, de fazer audiência para poder entregar e fazer essas moções de aplauso. Até porque não existia nem a Comissão de Segurança Pública. E ela foi fundada com a minha chegada aqui, já no primeiro mandato, viu, Gontijo? Eu sei que é mais novo, mais jovem. E nós conseguimos fundar a Comissão de Segurança Pública, criamos a Comissão de Segurança Pública, no final do primeiro mandato, que aqui cheguei em 2002, tive a oportunidade de ser o primeiro presidente dessa comissão, no bienio 2003, 2004, e já estou presidindo pela quarta vez a Comissão de Segurança Pública. O deputado João Leite já também está experiente aqui, já presidiu a comissão por três bienios, e a gente sabe da relevância. Ao trazer os senhores aqui, e ao dizer o nosso muito obrigado e o nosso parabéns a cada um de vocês, é o reconhecimento do Poder Legislativo. A Comissão de Segurança Pública, nesse momento, fala em nome do Poder Legislativo. Assim, tanto essa nossa afirmação, está materializada na moção de aplausos assinada pelo primeiro secretário e o presidente da Assembleia, cuja autoria do requerimento é desdeputado, mas quem assina a moção de aplausos é o primeiro secretário e o presidente da Assembleia. Portanto, é motivo de orgulho para os senhores ter essa moção de aplausos, ser levada e colocada num quadro dentro da casa de vocês, e mostrar aos demais colegas policiais o tanto que é bom a gente trabalhar e cumprir o nosso dever. Cada vez mais eu estou convicto, 15 anos na polícia, no serviço público, policial, militar, e aqui 20 anos de mandato, viu, Gonti, já tem um tempinho já de serviço público, nós temos sempre que nos curvar ao contribuinte. Nós temos que colocar cada vez mais na nossa cabeça que nós somos servidores da população. Seja deputado, promotor, juiz, embargador, conselheiro de tribunal de contas, seja qual for a autoridade pública, policial, enfermeiro, médico, bombeiro, nós somos servidores da população. E cada vez mais nós temos que servir, e no caso de vocês, servir e proteger. Essa é a grande missão. Então eu queria, mais uma vez, Tenente Chaves, parabenizar o belo trabalho que vocês realizaram e dizer, por fim, pedir a Deus que continue abençoando vocês, iluminando, dando saúde, proteção a vocês, porque estão lá na ponta da linha. E eu tive inúmeras trocas de tiro na minha passagem pela aula operacional. Eu sei como é que funciona. Às vezes as pessoas acham que funciona igual o filme de Hollywood, mas não é, são frações de segundo uma troca de tiro. E a gente sabe, portanto, que é difícil a vida policial. No momento é tranquilo, num turno de serviço, de repente aparece uma ocorrência e aquilo transtorna tudo. A vida do policial é assim. Sai de casa e não sabe se chega e que hora que chega, porque a atividade policial requer esse empenho maior. Então, mais uma vez, que Deus ilumine vocês, dê muita saúde, continue perseverante, persistente, e lembrem-se sempre, lembrem-se sempre, por mais que a gente ache que as pessoas não notam a gente, não reparam a gente, a sociedade acompanha o trabalho de vocês. A sociedade aplaude as boas ocorrências, os bons trabalhos. Por mais que ela não venha falar pessoalmente, do lado de fora ela acompanha. Ela exerce, de certa forma, uma fiscalização e muitas vezes, sem o senso saber, elas estão dando parabéns a vocês. Hoje, em nome do Poder Legislativo e do povo mineiro, a Comissão de Segurança Pública diz parabéns, continue brilhando, continue dando esse sangue lá na atividade operacional, que o cidadão precisa muito da proteção de vocês. Mais uma vez, parabéns. Passo a palavra ao deputado João Leite para as suas considerações e para que eu também possa fazer a entrega das moções. Eu queria também, presidente, deputado Sargento Rodrigues, saudar, aqui em nome do tenente Chaves e do Cabo Gontijo, Cabo Heleno Gontijo, ao saudá-los, ao homenageá-los, também aos colegas dessa ação que foi empreendida com tanto sucesso, com a preservação da vida dos nossos policiais. Isso traz muita alegria para nós. Eu, a comissão, ela passou a tomar essas medidas com o deputado Sargento Rodrigues. Ele teve as primeiras ideias de parabenizarmos, congratular, entregar um diploma para os policiais que estão atuando no combate ao crime. E eu já achava que era algo assim importante nos governos passados. Mas acho que nesse governo é mais importante ainda. Hoje o deputado Sargento Rodrigues conversava com algumas autoridades e estava dizendo do esforço desse governo para não aparecer nenhum crime. Não pode aparecer nenhum crime. Está acontecendo nada nas ruas. Está tudo tranquilo. E no esforço desse de um governo de propaganda, de que não tem problema de criminalidade em Minas Gerais, aparecem vocês enfrentando o crime. Ele existe, e eu estava dando uma olhada aqui no que vocês enfrentaram, algo que é sagrado. Se tem algo que é sagrado, são aqueles direitos e garantias fundamentais que, falando sobre direitos humanos, artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à segurança pessoal. Mas de onde vem essa segurança pessoal? Vem dos policiais. Eu digo sempre que o primeiro ator do direito humano fundamental é o policial, aquele que coloca o peito dele lá para defender a vida das pessoas. Então, nós estamos falando de um crime grave, de invasão de propriedade. Na propriedade vive a família. Isso é algo assim sagrado, sagrado para os direitos e garantias fundamentais, sagrado para a democracia. e vocês, então, estão, nesse momento, vendo um governo que não quer dados criminais. Mas, do outro lado, vocês não são do governo, vocês são do Estado de Minas Gerais. E o Estado que vocês representam querem que vocês combatem... Polícia é de Estado, polícia não é de governo, o governo é transitório, não é, deputado João? Isso mesmo. Independe do partido. Quantos anos tem a Polícia Militar? 300? Quantos? 243, deputado João. 243 anos. Imagina a quantidade de governo que passou, de partido. Não tem nem nome mais dos partidos que existiam. E a Polícia Militar continua, porque ela é de Estado. Então, tem um governo que quer uma propaganda que não teve crime nenhum. E, do outro lado, tem um Estado que quer homenagear vocês, porque vocês combateram esse crime que o governo nega que exista em Minas Gerais nesse momento. Parabéns. O ambiente não é o melhor para o trabalho de vocês. A gente reconhece. O deputado Sargento Rodrigues é um ferrinho de dentista todo dia aqui, falando que está faltando dinheiro da manutenção, esse governo não está dando dinheiro para a renovação dos coletes, das armas, reclama da munição, reclama de tudo. Hoje, cedo, tivemos uma longa reunião que avançou para o meu almoço para tratar do dinheiro do IPSM. O deputado Sargento Rodrigues trouxe todo mundo aqui porque meteram a mão em 3 bilhões do dinheiro que vocês colocaram no IPSM. É descontado no contra-cheque dos policiais, dos bombeiros, esse governo fez isso. Depois, tratou também da questão da retirada do medicamento de uso continuado pelos policiais da reserva. Gente que enfrentou bala e ficou com alteração psiquiátrica, precisa tomar remédio. Ou da minha mãe, viúva de policial, precisa tomar remédio continuado. O governo cortou o remédio continuado dos policiais da reserva. É um assinte. Por isso, reveste de maior importância esse reconhecimento que o deputado Sargento Rodrigues cobra da Assembleia Legislativa, de todos nós, da atuação dos senhores. Parabéns. Leve o nosso abraço e a expectativa nossa é que vocês continuem dessa maneira. Nós torcemos por vocês. Nós queremos que a vida de vocês seja garantida. Nós queremos que a família de vocês, elas possam ter vocês de volta todo final do dia ou final de um plantão de madrugada ou de uma ação como essa que não tem hora para terminar. Tem nem para começar, nem para terminar. E, de repente, vocês estão diante de um crime, um crime contra a residência de uma família e vocês enfrentaram tudo isso. Receba o nosso reconhecimento. Parabéns. Parabéns ao deputado Sargento Rodrigues, tão atento a essas questões e, por isso, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, faz um voto e congratulações atendendo ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues com o segundo tenente PM Jacques Chaves Siqueira por sua atuação e operação no município de Lagoa Santa, Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 28 de agosto de 2018, assinam o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Adal Clever Lopes, e o primeiro secretário deputado Rogério Correia, solicito ao autor deputado Sargento Rodrigues que entregue o voto e congratulações ao tenente Chaves. Também, por conta da sua atuação corajosa em favor da população do Estado de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais faz voto e congratulações atendendo a requerimento do deputado Sargento Rodrigues com o cabo PM Heleno de Mesquita Gontijo por sua atuação e operação no município de Lagoa Santa, Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 28 de agosto de 2018, assinam o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Adal Clever Lopes, e o primeiro secretário, deputado Rogério Correia, solicito ao deputado Sargento Rodrigues autor do requerimento que faça a entrega do voto e congratulações. Vai para a ficha. De sua autoria. Retorno. Retorno. O comando dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Pedindo à assessora Flávia Pinheiro para entregar ao tenente Chaves as demais moções de aplauso para que chegue ao Sargento Ronan de Souza Dias, ao cabo Wagner Barbosa Batista, ao cabo Pablo Silva da Conceição, ao soldado Endel Barbosa de Souza, todos da 181 Companhia, e também da 247 Companhia, o sargento Ailton Batista Santiago, o cabo Jusimar José de Souza, e o cabo PM Itamar Inácio Teixeira. Todos foram contemplados com a moção de aplauso pelo reconhecimento dos trabalhos prestados à sociedade mineira. A presidência, neste momento, indaga o tenente Chaves, deseja fazer uso da palavra, em nome dos policiais militares da 181 Companhia, e também da 247, que não fizeram presentes aqui, por motivos de trabalho. Estão lá no fórum, neste momento, sendo ouvido pelo Poder Judiciário, em ações policiais anteriores. O senhor tem a palavra. Boa tarde, senhores deputados. É com um imenso prazer que nós comparecemos, fruto de um longo trabalho no 36º Batalhão, especialmente na 181 CIA, que os policiais militares têm dedicado diuturnamente para o combate à criminalidade. E o índice de criminalidade lá tem reduzido e a sensação de insegurança tem sido preservada. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Obrigado. Cabo Gontijo. O senhor tem a palavra. O senhor fica à vontade. Agradecer aos senhores deputados pela homenagem que fizeram para a gente. Agradecer a tropa da 181 CIA, do 36 Batalhão como um todo, que, como o senhor tenente já falou, é uma tropa realmente aguerrida. Tem quatro anos que eu sirvo no 36. É um batalhão realmente diferenciado. E agradecer a minha esposa, a minha filha que estão em casa e que é só um motivo para eu voltar a trabalhar bem e voltar para casa todos os dias. Bom você ter falado da esposa e de filho, Cabo Batista, Cabo Gontijo, deputado João Leite. O deputado João Leite fez aqui uma alusão e eu quero reafirmar. policiais militares são os maiores garantidores de direitos humanos que existem. A instituição Polícia Militar é a única instituição de Estado presente em 853 municípios, 24 horas por dia. Muita gente não sabe disso. Eu que conheço 820 municípios, desses 20 anos, quase, completando 20 anos de mandato, eu sei o que ela representa para o povo de Minas Gerais. A única instituição que trabalha 24 horas por dia em 853 municípios é a Polícia Militar. Então, ela é a maior garantidora de direitos humanos quando ela evita um assalto, um sequestro, um estupro, um homicídio, quando ela prende o infrator ou quando ela faz cessar uma agressão, uma violência contra as vítimas. Mas, infelizmente, muitas vezes, uma parcela da imprensa ou uma parcela daqueles que se situam do ponto de vista ideológico mais na esquerda preferem tentar enxovalhar a Polícia Militar. Mas é bom que vocês saibam. Aqui tem deputado que verbaliza isso o tempo todo. A Polícia Militar é a única instituição. Tem Secretaria de Cultura, tem Secretaria de Educação, tem Secretaria de Saúde. A única instituição que funciona 24 horas por dia nos 853 municípios é a Polícia Militar. Não tem outra. A deputada da Secretaria e tal. Não tem. É a Polícia Militar de Minas Gerais. Não existe outra instituição que salvaguarda as pessoas. Quando um policial militar erra no Estado de Minas Gerais, a instituição e os policiais militares já acertaram milhares de vezes por dia. Só que essas coisas não dão ibope, não é? É por isso que nós passamos, Tenente Charles, a fazer a moção de aplausos, a fazer a sociedade ver vocês aqui na TV Assembleia, nos informativos da TV Assembleia, para saber que são pessoas que deixam a esposa e o filho em casa, que vão trabalhar, que muitas vezes não sabem se voltam. Como foi o caso do Cabo Marcos, em Santa Margarida, naquela quadrilha que tomou um tiro de escopeta, como o Cabo Vanelli, lá no município de Licínia, onde a mãe do Cabo Vanelli, a dona Neuza Vanelli, saiu da plateia, foi até o microfone, numa audiência pública da comissão, e falou, o colete do meu filho estava vencido há três anos. Nós temos aqui as notas taquigráficas, tudo guardado aqui pela TV Assembleia. E é por isso, Cabo Contínio e Tenente Chaves, que o deputado João Leite falou que o deputado é ferrinho de dentista. Imagine eu cobrando desse jeito, do jeito que eu sou, ainda está desse jeito, imagine se não houvesse ninguém cobrando. E governo é engraçado, se você fica quietinho no seu canto, ele esquece de você, não olha para você não. Governo é assim. O governo tem que estar alguém ferroando ele, para ele lembrar. Olha, existe um pessoal ali que deve ser lembrado. O governo não lembra. Mas esse governo tem lembrado dos policiais civis, militares, bombeiros, não por vontade própria. É porque eu não deixo esse governo um minuto em paz. O deputado João Leite trouxe aqui a notícia da audiência pouco mais cedo. Três bilhões de reais desviados criminosamente de contribuições patronais e do segurado. Tradução, aquilo que o governo tem que dar em contrapartida com o Tesouro do Estado e aquilo que é descontado o contra-cheque de vocês e dos reformados, que todo mês ele joga no caixa único e desvia do IPSN. Provocando consequências danosas na vida dos policiais e bombeiros militares e familiares. Que digam a esposas. São as esposas que levam filhos no médico. As esposas que têm esse zelo. É elas que chiam mais, é elas que cobram mais. Olha, cortou o convênio. Cortou isso. Então, trazer vocês aqui e prestar sua homenagem é algo que nós fazemos aqui com absoluta consciência de estar cumprindo também o nosso dever enquanto deputados. De fazer o reconhecimento público. E que o cidadão passe a enxergar a força pública, a polícia militar e a polícia civil de uma forma, com uns olhares diferentes. Com o olhar que ali, dentro de uma farda, tem um ser humano. E que precisa dizer e cuidar como qualquer outro ser humano. Porque para muitos não. Para muitos com viés de pensamento, do ponto de vista ideológico, que eu chamo aqui de esquerdopata, esses não. Esses acham que polícia é igualzinho robocop. Que é feito de aço, que pode fazer o que quiser, pode xingar, pode maltratar, que não tem esposa, não tem filho, não tem vida social. Mas enquanto aqui estivermos, Gontijo, você e o Tenente Chaves, pode ficar tranquilo que vocês têm um deputado aqui que é ferrinho de dentista nesse aspecto. E nós não deixamos passar batido. Então, em nome da Comissão de Segurança Pública, mais uma vez, parabéns. Eu vou encerrar os trabalhos da comissão. A gente desce, tira uma foto aqui em conjunto. É porque nós, tanto eu e o deputado João Leite, estamos cheios de demandas. Mas como nós dois somos cachinhões, Caxia mesmo, nós estamos aqui na Assembleia todo dia, a gente tem hora que tem coisas que o gabinete requer despachos e a gente precisa também fazer. Porque hoje mesmo o plenário só tinha 11. Dois deles, era eu, o deputado João Leite, no plenário. Ele aproveita de mim que eu sou soldado da reserva do Exército Brasileiro. Como ele é comandante sargento, ele abusa da autoridade dele. Na verdade, eu sou o recrudo dele aqui. Ele está exercendo o sexto mandato e o quinto. Então, a antiguidade é posto, não é, Javi? E nós sabemos respeitar a antiguidade. Parabéns, mais uma vez, que Deus ilumine vocês, dê muita saúde, muita perseverança para continuar brilhando e protegendo a sociedade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do povo presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavatura da ata.